Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, a Revista Espírita, maio de 1858. Nós temos aqui dois artigos interessantes para estudarmos. Teoria das manifestações físicas, é o primeiro artigo. E se der tempo, o Espírito Batedor, de Begzabem. Então, dois temas interessantes aqui para nós, nesse nosso estudo. Nesse primeiro artigo, Kardec trata aqui dos fenômenos mediúnicos, das manifestações físicas. E nós vamos perceber muitos artigos que tratam desses temas da mediunidade, sobre mediunidade. Lembrando que o livro dos médiuns ainda demoraria alguns anos para poder ser publicado. Então, era muito comum as pessoas apresentarem dúvidas sobre esses temas, da prática em si, e também daquilo que era observado como fenômenos. Porque os leitores da Revista Espírita, tendo então esse canal de comunicação com Kardec, que centralizava os contatos, centralizava as comunicações sobre a doutrina espírita lá na sociedade, ele então recebia muitas cartas de pessoas que vivenciavam experiências, e aí então, não tendo explicações, já que até então nada havia sido produzido que trouxesse de uma forma didática, feita por observação, por investigação, e por trazendo tantos esclarecimentos, como a doutrina espírita. Então, era muito comum chegar cartas desse tipo. Então, aqui, teoria das manifestações físicas. Concebe-se facilmente a influência moral dos espíritos, e as relações que possam ter com nossa alma, ou espírito em nós, encarnado. Compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um dos seus atributos, sem o auxílio dos órgãos da palavra. Porém, mais difícil de se compreender, são os efeitos materiais que eles podem produzir, tais como ruídos, movimentos de corpos sólidos, e aparições, sobretudo as tangíveis. Vamos tentar dar a explicação, segundo os próprios espíritos, conforme a observação dos fatos. A ideia que fazemos da natureza dos espíritos, torna à primeira vista incompreensíveis esses fenômenos. Diz-se que o espírito é a ausência completa da matéria, portanto não pode agir materialmente. Ora, aí está o erro. Interrogados sobre a questão de saber se são imateriais, assim responderam os espíritos. Imaterial não é bem o termo, porquanto o espírito é alguma coisa, sem o que seria ou nada. É, se quiser, diz, matéria, mas de tal forma etérea, que para vós é como se não existisse. Então, aqui é uma referência que ele trouxe para nós, do livro dos espíritos, lá do livro segundo, a pergunta número 82. Assim, o espírito não é, como alguns pensam, uma abstração. É um ser, mas cuja natureza íntima escapa totalmente aos nossos sentidos grosseiros. O que é interessante também a gente lembrar, é que quando nós vemos, ou vimos, ou assistimos a programas, documentários, reportagens, filmes, que falam de espíritos, nós vemos ali apenas aquela forma. Algumas desses registros trazem ali espíritos que atravessam paredes com toda naturalidade, e outros que são capazes até de assassinar pessoas. Então, hoje nós temos muitas informações, ainda que sejam fantasiosas, sobre o mundo espiritual. Aliás, isso se tornou uma moda nos filmes da atualidade, falar então sobre fantasmas, sobre filmes de terror e tudo mais. Naquela época, eram apenas contos, eram apenas o folclore. Então, quando se falava em espírito, a primeira coisa que nós imaginamos é algo que produzia algum tipo de som, algo que produzia aquele tipo de vento quando passava por perto, mas na interação propriamente dita, que às vezes acontecia também, como é o caso, por exemplo, dos barulhos, ou da movimentação de objetos, a grande pergunta é, se os espíritos não são nada material, como eles podem, então, produzir algum tipo de fenômeno dessa natureza? E é então que Kardec chama a atenção. Bom dia, Angelina. Observemos-nos atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação? Ao seu redor tudo é confuso? Vêm em seu corpo, são ou mutilado? Segundo o gênero de morte? Por outro lado, veem-se e sentem-se vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele é seu corpo, e não compreendem por que deles estão separados. O laço que os unia, pois, não está ainda completamente rompido. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma roupa nova, da qual se despojaram e que não lamentam, mas continuam a se ver em sua forma primitiva. Ora, isso não é um sistema. É o resultado das observações feitas com inúmeros sensitivos. Então, aqui mais uma vez, sensitivos, então, médiums que têm essa sensibilidade mais aguçada, e também a própria evidência e tudo mais, são capazes, então, de observar ali os espíritos nessa situação, e sentir também as suas impressões naquele momento. Que se reportem agora ao que narramos de certas manifestações produzidas pelo Sr. Holm e outros médiums desse gênero. Aparecem mãos que têm todas as propriedades de mãos vivas, que tocamos, que nos seguram e que se esvanecem repentinamente. Lembrando que no artigo anterior, no penúltimo artigo da edição de abril de 58, nós tratamos do Sr. Holm, o Sr. Daniel Douglas Holm, médium muito potente de efeitos físicos. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no caixão, e que leva alguma coisa consigo. Assim, haveria em nós duas espécies de matéria. Uma grosseira, que constitui um envoltório externo, a outra sutil e indestrutível, aquela que a alma abandona. Deixa eu ver aqui... Aqui é sutil e indestrutível, né? A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira, daquela que a alma abandona. A outra se libera e segue a alma que, dessa maneira, continua tendo sempre um envoltório. É o que chamamos perispírito. Bom, de André, aqui nós vemos que Kardec é bastante didático, no começo das suas publicações, porque eram expressões novas, ideias novas. Então, mais uma vez, sermos espíritas, nos tempos atuais, é muito mais fácil do que ser espírita naquela época. E quando nós falamos de ser espírita, não apenas dentro das questões morais, mas estarmos familiarizados com as nomenclaturas, com as ideias, com os fenômenos, com as práticas. Então, hoje, para nós, é muito, muito simples, porque nós vivemos isso no nosso dia a dia. Naquela época, estavam ali rompendo as primeiras barreiras, abrindo os primeiros caminhos para esse entendimento. Então, quando ele fala assim, que esse segundo envoltório, que chamamos de perispírito, então aqui é aquela forma didática dele trazer os esclarecimentos para os leitores da revista. Essa matéria sutil, extraída, por assim dizer, de todas as partes do corpo ao qual estava ligado durante a vida, dele conserva a forma. Eis porque os espíritos se veem e porque nos aparecem tais quais eram quando vivos. Mas essa matéria sutil não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim podemos exprimir, podemos nos exprimir, flexível e expansível. Por isso, a forma que toma, embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Dobra-se à vontade do espírito que pode dar-lhe tal ou qual aparência à sua vontade, ao passo que o envoltório sólido oferece-lhe uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito dilata-se ou se contrai, transforma-se, presta-se a todas as metamorfoses segundo a vontade que atua sobre ele. Esse ponto aqui, ele traz para nós uma informação relevante, porque, a partir das publicações dos livros, vindos através do Chico, em especial de André Luiz, nós falamos, por exemplo, aquelas expressões que nós já tratamos, como voides, espíritos que trazem ali formatos estranhos, diferente do formato físico que nós temos hoje. Estudamos, por exemplo, sobre o próprio nascimento, em que o espírito passa por aquela redução perispiritual, no seu formato, para que ele possa reencarnar e tudo mais. Então, essa plasticidade e também, né, essa facilidade para se moldar segundo a vontade do espírito, segundo ali o seu pensamento, como ele coloca, né, que dilata-se ou se contrai, transforma-se e presta-se a todas as metamorfoses. Então, o que nós podemos concluir é que basta o espírito pensar de uma forma, obviamente, concentrada, que ele vai, então, moldar seu perispírito. Isso acontece quando o espírito, por vontade própria, passa por esse processo ou ele pode, por exemplo, ser induzido. Essa indução, como nós já vimos, acontece, por exemplo, na redução para o nascimento, para a reencarnação. Então, o espírito, ali, é induzido, né, por aqueles trabalhadores que fazem com que ele se concentre naquilo, para que ele pense, que ele comece, então, a ficar mais reduzido, reduzido, para que ele possa nascer. Então, ele vai, através dessa indução, passando por esse processo. Através dos processos de obsessão, isso também acontece. Quando nós temos mentes perturbadas, nesse caso, mentes dentro desse campo do mal, que, obsediando o indivíduo, desencarnado, por exemplo, ou até mesmo encarnado, mas vamos tratar aqui do desencarnado, fazendo com que ele pense, de uma forma insistente, que ele tem ali determinado formato, que ele tem determinada doença, que ele tem determinada deformidade, isso vai acontecendo, porque o próprio espírito, através dessa influência, em que ele é manipulado, ele mesmo, molda seu perispírito. E acontece o mesmo, também, num processo reverso. Quando o espírito desencarna, e leva consigo lesões, sequelas do seu corpo físico, que o acompanham no plano espiritual, já que a sua mente, condicionada àquele corpo físico, quando ele chega no mundo espiritual, então ele guarda essas impressões, e por consequência, seu perispírito mantém esse formato. E aí, então, nós temos aqueles trabalhadores, aqueles que trabalham nessa parte de cura, que fazem com que ele, então, vá se transformando, para deixar o seu perispírito numa condição saudável. Então, o que nós vemos é, tanto para o bem, como para o mal, nós temos ali as manipulações. Então, o espírito, por vontade própria, nesse caso, é aquele espírito que já tem um conhecimento, é aquele espírito que já é mais esclarecido, que ele toma essa decisão, para fazer com que a aparência dele se transforme, que é o caso que acontece, nas comunicações. Quando nós temos ali espíritos, que se manifestam no formato de criança, no formato de mais idade, dessa ou daquela condição, para poder ser reconhecido, então, nesse caso, o espírito, ou ele toma a sua própria decisão, ou ele é, então, auxiliado, para que ele mantenha, na sua concentração, aquela ideia. Então, de uma forma negativa, isso acontece também, como nós vimos. Então, essa informação é extremamente importante, porque, se a nossa criatividade não tem limites, essa deformação, ou essa transformação do perispírito, também é ilimitada. Basta o espírito acreditar, que aquilo para ele é real. E, aí, então, ele vai vivenciar, essas mudanças, essas transformações. Pacificador, bom dia. Prova de observação, e insistimos nesse vocábulo, observação, porque toda a nossa teoria, é consequência de fatos estudados. Então, prova a observação, que a matéria sutil, que constitui o segundo envoltório do espírito, só pouco a pouco, se desprende do corpo, e não instantaneamente. Então, o importante aqui também, que é uma das fundamentações, da doutrina espírita, principalmente nessa parte científica, e investigativa, que ela é pautada, nas observações. Deixa eu ver aqui, tá. Coloca a sua ideia aí, Brás. Assim, os laços que unem a alma e o corpo, não são subitamente rompidos pela morte. Ora, o estado de perturbação, que observamos, dura todo o tempo, em que se opera o desprendimento. O espírito não recobra, a inteira liberdade, de suas faculdades, nem a consciência clara de si mesmo. Se não, quando esse desprendimento, é completo. E ainda assim, ele passa, por esses, por essas tantas dificuldades, né, porque, não apenas, durante, essa ruptura, essa separação, ele vai então, recobrando a consciência, mas muitos espíritos, mesmo após essa ruptura, não tem consciência, da sua nova realidade. Então, a perturbação, acaba perdurando, por mais tempo, inclusive, nós temos casos ali, que a perturbação, chega a durar séculos, como já vimos relatos, né, publicados por Kardec, na própria revista espírita. E continua, A experiência prova ainda, que a duração desse desprendimento, varia, segundo os indivíduos. Em alguns, se opera em três ou quatro dias, enquanto outros, somente se opera ao cabo de vários meses. Assim, a destruição do corpo, e a decomposição pútrida, não bastam para operar a separação. Eis porque, certos espíritos, dizem, sinto os vermes, a me roerem. Em algumas pessoas, a separação começa antes da morte. São as que, em vida, se elevaram pelo pensamento, e pela pureza dos seus sentimentos, bem acima das coisas materiais. Nelas, a morte encontra apenas fracos liames, entre a alma e o corpo, e que se rompem quase instantaneamente. Quanto mais o homem viveu materialmente, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos nos prazeres e nas preocupações da personalidade, tanto mais tenazes são esses laços. Parece que a matéria sutil se identifica com a matéria compacta, e que entre eles haja coesão molecular. Daí porque não se separam, se não, lenta e dificilmente. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda existe união entre o corpo e o perispírito, conserva este muito melhor a impressão da forma corpórea, da qual reflete, por assim dizer, todos os matizes, e mesmo todos os acidentes. Aqui foi o que nós tínhamos comentado há pouco. Que o espírito, então, com a sua mente, o seu pensamento, condicionado àquela aparência, vai fazer com que o seu perispírito seja moldado naquela situação. Então, por isso, como nós lembramos, nós, no caso, acabamos de desencarnar. A primeira aparência que a gente vai ter, vai ser exatamente aquela que nós conservamos da nossa realidade. Quer dizer, nós estamos acostumados a nos ver dessa forma, acostumados a nos ver no espelho dessa mesma forma, temos ali no nosso corpo todos os acidentes, todas as marcas, tudo isso é natural. Então, o espírito conserva, por exemplo, tatuagens, cicatrizes, objetos que o acompanham. É o caso, por exemplo, de curiosidades, né? O espírito que é careca, ele vai se manifestar dessa forma. O espírito que usa dentadura, o espírito que usa óculos, o espírito que usa bengala. Porque o seu pensamento faz com que ele crie essa realidade. A mesma coisa acontece com espíritos que durante muito tempo convivem com deformidades, com doenças. Naquele momento, não necessariamente durante muito tempo, mas uma desencarnação que provoca no espírito uma determinada impressão, como é o caso, por exemplo, de uma doença, como é o caso de um acidente, o espírito, estando muito ligado ao seu corpo físico, ele leva para o mundo espiritual essas mesmas impressões. Então, espíritos que, por exemplo, acabaram desencarnando de um acidente que provocou grandes lesões, essas mesmas grandes lesões vão acompanhá-lo. no caso de fraturas, no caso de sangramentos, de mutilações. E daí, dá para a gente ter uma ideia, quando a gente estende um pouco mais esse raciocínio, quando se fala dos suicidas. Imaginar o tipo de sofrimento que eles trazem nesse momento. Porque, primeiro, mesmo que o espírito seja, que ele esteja ali com, que ele tenha a sua religiosidade, que ele tenha a sua espiritualidade e tudo mais, né? Valeu, pacificador. Então, que ele tenha a sua espiritualidade, no momento em que ele desencarna pelo suicídio, os vínculos que ele tem com o seu corpo, ligados de uma forma bastante tenaz, de uma forma bastante forte com o seu corpo físico, pelo fato de ele ter interrompido a sua existência, sem antes ter cumprido ali a sua vivência aqui no mundo físico, ele acaba, então, ficando ligado de uma forma muito direta com o corpo físico. E aí, então, tudo aquilo que o corpo físico sofreu é transmitido de uma forma direta para o perispírito. Então, como Dona Ivone lembra, lá nas suas obras que nós estudamos, no caso, por exemplo, que era muito comum suicidas se jogarem na frente de trens. E aí, então, podem imaginar, aquele corpo rolando embaixo das composições, as rodas dilacerando tudo, como o espírito se sente nesse momento. Como deve ser doloroso para um espírito passar por esse processo. O Bras de Valor lembrou lá em cima, já vi vários relatos que a espiritualidade vem aos centros espíritas, colher ectoplasma para arremendar pelos espíritos danificados. Eles reclamam que são poucos os médiuns em condições de doadores. O bom também, Bras, que não apenas essa parte fluídica, mas também a parte da natureza. Nós já vimos alguns relatos de espíritos que colhem da própria natureza elementos que ajudam nesse processo de reorganização. E, de fato, esses perispíritos que estão, esses ectoplasmas, ajudam, sem dúvida nenhuma, na reconstituição. Então, isso faz parte do processo. Então, mentalmente, o espírito passa por essas mudanças e, depois, fluidicamente, da mesma forma, ele também recebe esse auxílio. Então, é um trabalho bastante complexo. Nós veremos tudo isso nas obras de André Luiz, porque ele traz para nós relatos bastante interessantes. Jorge, grande abraço. Bom dia. E continua aqui para nós. Só para retomar aqui o nosso parágrafo. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda existe união entre o corpo e o perispírito, conserva este muito melhor a impressão da forma corpórea, da qual reflete, por assim dizer, todos os matizes e mesmo todos os acidentes. Eis porque um supliciado nos dizia poucos dias após a execução, se pudesseis ver-me, vermeíeis com a cabeça separada do tronco. Um homem que morreu assassinado nos dizia veja a ferida que fizeram no coração, acreditava que poderíamos vê-lo. Essas considerações levaram-nos a examinar a interessante questão da sensação dos espíritos e de seus sofrimentos. Inclusive, nós estudamos isso no livro dos espíritos no capítulo anterior que nós estávamos estudando, que fala sobre as sensações, percepções e sofrimentos dos espíritos. Falaemos em outro artigo, limitando-nos aqui ao estudo das manifestações físicas. O El colocou aqui também, se não me engano, no caso da cura do atual marido de sua ex, André Luiz relata isso no livro Nosso Lar, retirar da natureza fluidos. Chegamos a falar sobre isso sim, o El. Bem lembrado. que na verdade até o filme mostra isso, que eles foram até a casa de André Luiz, viram lá que o segundo marido da sua ex-esposa também passava por aquela doença e tudo mais, então eles foram, colheram esse material na natureza, Narcisa estava junto no momento em que André Luiz fez um chamado mental por ela, e aí então colheram da natureza e ajudaram na cura, que foi ali imediata, de um dia para o outro que nós vimos. É, exatamente, bem lembrado. Então tem um enfoque ali naquela árvore do quintal. Então tem muita coisa para a gente lembrar ainda, não apenas como questão de fluidos, mas que também elementos energéticos da natureza também que são colhidos, dessa parte de magnetismo, então muita coisa que é aplicada no plano espiritual que nós ignoramos quase que totalmente. falamos quase, porque os livros trazem para nós algumas referências, mas essa referência não significa que nós estejamos entendendo aquilo que eles querem dizer. Imaginemos, pois, o espírito revestido de seu envoltório semimaterial, ou perispírito, tendo a forma ou a aparência que possuía quando encarnado. alguns até se servem dessa expressão para se designarem. Dizem, minha aparência está em tal lugar. Evidentemente, estão aí os manes dos antigos. A matéria desse envoltório é bastante sutil para escapar da nossa vista e seu estado normal, mas nem por isso deixa de ser visível. após a percebemos primeiro pelos olhos da alma nas visões produzidas durante os sonhos, porém, não é disso que vamos nos ocupar. Essa matéria eterizada é passiva de modificações e o próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos materiais. É o que acontece nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria permite-lhe atravessar os corpos sólidos. Razão por que tais aparições não encontram obstáculos e por que tantas vezes se desvanecem através das paredes. Brás lembrou aqui de um guru caenna egípcia que aparece no livro Iniciação à Viagem Astral. Entidades ali trabalhando nesse campo. A condensação pode chegar a ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que podemos ver e tocar. Mas essa condensação única palavra de que nos podemos servir para exprimir nosso pensamento embora a expressão não seja perfeitamente exata essa condensação dizíamos ou melhor essa solidificação da matéria eterizada é apenas temporária ou acidental visto não se encontrarem em seu estado normal. Daí porque essas aparições tangíveis num determinado momento nos escapam como uma sombra. Assim do mesmo modo que vemos um corpo se nos apresentarem em estado sólido líquido ou gasoso conforme seu grau de condensação de igual modo a matéria do perispírito poderá apresentar-se em estado sólido vaporoso visível ou vaporoso invisível. Veremos a seguir como se opera essa modificação. A mão tangível aparece a mão aparente tangível oferece uma resistência exerce uma pressão deixa impressões opera uma tração sobre os objetos que seguramos há pois nela uma força. Ora, esses fatos que não são hipóteses podem conduzir-nos a explicação das manifestações físicas. Aqui lendo essa parte de deixa impressões me veio a imagem daqueles trabalhos dos espíritos feitos com parafina. Não sei se vocês se lembram houve um tempo em que essas fotos acabavam circulando com bastante frequência na internet em que os espíritos então colocavam a mão dentro de um balde de parafina derretida como acontece nas clínicas de fisioterapia fazem esse trabalho em termoterapia e aí então coloca a mão e aí então os espíritos tiram e ela desaparece e aí então desaparecendo fica o formato exato daquelas mãos. Em Araras acontecia em outros lugares também me recordo de um Globo Repórter que falava sobre esses fenômenos Bom dia Francis sobre esses fenômenos de materialização então nesse caso eram reuniões específicas para tratar de assuntos experimentais e científicos essas reuniões mediúnicas então para observação para poder entender como acontece e nós vimos também o próprio William Crookes Cesare Lombroso Gabriel Delany fazendo muitos estudos a esse respeito. Então tem inclusive se vocês colocarem no Google o trabalho dos mortos talvez o site ainda esteja no ar porque é um site bastante antigo tem muitas e muitas fotos sobre materialização sobre fotografia de espíritos se materializando objetos de parafina dentre outros Padre Zebel nesse caso era um religioso da igreja Bras por isso que provocava tantas polêmicas e continua para nós aqui aliás tem ali o Museu das Almas do Purgatório que lá na Itália em Roma se eu não me engano que tem ali dentro de um museu vários objetos guardados de manifestações físicas em especial de mãos que tocavam objetos e queimavam esses objetos isso foi tema de estudo do Padre Quevedo no Fantástico depois o Clóvis Nunes que é estudioso de transcomunicação instrumental e mais fenômenos de efeitos físicos foi até lá com o Fantástico inclusive inclusive foi até com a Ilse Scamparini se eu não me engano que era repórter da época e eles filmavam então eram roupas cortinas bíblias que tinham a mão marcada com queimado então isso também se encontra no Youtube Dudu colocou ali para quem quiser o trabalho dos mortos então obrigado Dudu é só aceitar o Ellenbro também o médium Peixotinho que ficou bastante conhecido por materializações e também no Nordeste eu me esqueci o nome daquela médium que também do Pará uma médium de grande potência então Peixotinho essa médium do Pará que me esqueci o nome dela agora a Miriam inclusive me deu um livro sobre ela que mostra a parte de invisibilidade que ela ia Ana Prado isso Ana Prado então Ana Prado fazia essa parte de efeitos físicos potentes muito impressionantes Adela Arsino não me lembro dessa médium mas está ali deixa eu ver aqui André colocou acabei de perder uma ajudante do lar porque há duas semanas vi um senhor idoso na sala e não tinha ninguém em casa correu para chamar o porteiro que não vi nada é claro e não voltou mais mesmo eu tentando amenizar o seu medo não adianta então Zé Grosso também o Brás lembrando aqui tem outros médiuns enfim nós temos ali tantos e tantos médiuns como é que chama aquele médium baiano que também fazia esse trabalho de efeitos físicos que é palestrante me fugiu o nome agora memória de sexta-feira hoje está péssima me ajuda a lembrar o nome dele muitas fotos inclusive de fenômenos de materialização aqueles fluidos saindo da sua boca do seu nariz tirando foto inclusive assim espíritos principalmente do sexo feminino pareciam noivas e na verdade eram os fluidos que davam aquele formato de véu sobre a cabeça eu vou lembrar o nome dele e depois eu passo para vocês então aqui continuando diz aqui Kardec notemos em primeiro lugar que essa mão obedece a uma inteligência visto agir espontaneamente que dá sinais inequívocos de vontade e obedece a um pensamento pertence pois a um ser completo que nos revela apenas por essa parte em si mesmo e a prova disso é a impressão que produz nas partes invisíveis os dentes deixando marcas impressas na pele e provocando dor José Medrado obrigado Dudu ele mesmo o Medrado ele trabalhava ele é palimbóse embora ele seja muito conhecido como palestrante tem muitos vídeos no Youtube que mostram os trabalhos de fenômenos de efeitos físicos do qual ele é o protagonista como médium obviamente porque os protagonistas obviamente são os espíritos mas ele como médium faz esse trabalho de doação de fluidos permitindo a realização desses fenômenos então aqui como Kardec lembrou quando ele falava sobre o senhor Romi muitas vezes marcas de mordida que os espíritos tinham então daí nós podemos também ver marcas de mordidas arranhões que muitas vezes são relatados por pessoas que passam por essas obsessões então a pessoa é obsediada e ainda por cima é médium de efeito físico então ela mesma permite possibilita aos espíritos a realização desses fenômenos que agem sobre eles mesmos entre as diferentes manifestações uma das mais interessantes sem dúvida é o toque espontâneo dos instrumentos musicais os pianos e os acordeões parecem ser para esse efeito os instrumentos de predileção esse fenômeno explica muito naturalmente pelo que o precede ou seja a materialização das mãos que é a condensação desses fluidos permite então a interação com a matéria então no caso desses instrumentos onde as teclas são apertadas onde o acordeão ali nesse caso ele é movimentado então por causa dessa condensação desses fluidos a mão que tem a força de segurar um objeto pode muito bem apoiar-se sobre as teclas e fazê-las ressoar aliás por diversas vezes vimos os dedos da mão em ação e quando a mão não é vista vem-se as teclas se agitarem e o fole abrir-se e fechar-se essas teclas só podem ser movidas por mão invisível dando prova de sua inteligência tocando áreas perfeitamente ritmadas e não como sons incoerentes o Brás lembrou aqui também um parente meu assistiu o fenômeno de violão tocando sozinho manipulado por um espírito bem interessante para muitos é motivo de sair correndo como a Andréia lembrou um pouco mais acima uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne beliscar-nos arrebatar aquilo que temos na mão desde que a vemos apanhar e transportar um objeto como faríamos nós mesmos pode muito bem dar pancadas levantar e derrubar uma mesa girar uma campainha puxar cortinas e até mesmo dar-nos uma bofetada invisível olha só quantos filmes de terror trazem para nós esses relatos sendo que na verdade a arte nesse caso acaba imitando a vida porque muitos desses fenômenos foram observados essa bofetada invisível nós veremos lá no a história de um danado que é o artigo publicado aqui na revista espírita de 58 e que foi lá para o céu e inferno como o assassino de Carl Staleo da Rie aquele que era o açougueiro que nós conhecemos tudo começou exatamente porque o dono da casa que estava sozinho em casa e levou uma bofetada e aí então chamou o exorcista chamou gente para olhar até então que falou com Kardec e aí Kardec fez a evocação e aí veio aquele espírito num estado de perturbação e num estado de desequilíbrio profundo que exigiu um trabalho ali contínuo para fazer com que ele retomasse o equilíbrio no lar das crianças que eu zelava tinha um menino que apanhava os cobradores que apanhava dos cobradores ficava hematoma olha só a mesma coisa acontece também Brás muitos relatos de arranhões mordidas hematomas acontece muito isso sem dúvida perguntarão como pode essa mão ter a mesma força tanto no estado vaporoso invisível quanto no estado tangível e por que não não vemos o ar derrubar edifícios o ar lançar projéteis a eletricidade transmitir sinais e o fluido do imã levantar massas por que a matéria eterizada do perispírito seria menos poderosa aqui Kardec faz uma referência principalmente ao vapor que era algo contemporâneo a gente lembra que o senhor James Watts lá na Inglaterra no século 18 1756 se não me engano ele aperfeiçoou algumas máquinas que utilizavam vapor para se movimentarem causando então aquela grande revolução a revolução industrial simplesmente com o vapor e aí então exatamente o que coloca para nós Kardec fala sobre o gás lançar projéteis basta a gente lembrar dos foguetes dos aviões a força dos balões e assim tantos outros elementos do nosso mundo físico que provocam esses efeitos a Angelina colocou uma tia nossa dormiu aqui em casa acordou assustada com uma bufetada olha só vivendo isso na prática não a queiramos submeter as nossas experiências de laboratório e as nossas fórmulas algébricas sobretudo por havermos tomado os gases como termo de comparação não lhes vamos atribuir propriedades idênticas nem computar suas forças como calculamos a do vapor até o momento ela escapa todos os nossos instrumentos é uma nova ordem de ideias que está fora da alçada das ciências exatas eis porque essas essas ciências não nos oferecem aptidão especial para as apreciar e Kardec chama muito a atenção que não adianta um físico um químico querer debater sobre a possibilidade da realização desses fenômenos e nem também o alcance que esses fenômenos tem em termos de força em termos de de tangibilidade e tudo mais porque não é da alçada da nossa ciência esses fluidos ainda não são estudados pela nossa ciência clássica demos essa teoria do movimento dos corpos sólidos sobre a influência dos espíritos somente para mostrar a questão sob todas as faces e provar que se nos afastarmos muito das ideias pré-concebidas podemos dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria mas outra há de elevado alcance filosófico dada pelos próprios espíritos e que lança sobre essa questão uma luz inteiramente nova compreendê-laemos melhor depois de havermos lido aliás é útil conhecer todos os sistemas a fim de se poder compará-los Kardec quando ele fala em sistemas são ideias que as pessoas apresentam para explicar determinado evento determinado fenômeno então quando se falava Kardec inclusive ele publicou lá no capítulo 2 se eu não me engano do livro dos médiuns sobre os sistemas então por exemplo a psicografia vamos analisar as psicografias dado para a doutrina espírita nós temos então que a psicografia é uma comunicação feita pelos espíritos que essa comunicação pode se dar de uma forma mecânica semi-mecânica ou intuitiva etc, etc essa é a nossa justificativa e aí então vem alguém que não aceita mediunidade que vai apresentar um sistema como por exemplo a transmissão do pensamento como acontece na telepatia então os parapsicólogos apresentarão os seus sistemas virá uma outra pessoa apresentar o sistema do charlatanismo dizendo que tudo aquilo foi pré pré-combinado tudo aquilo foi preparado é apenas uma manipulação então nós temos vários sistemas para poder explicar aquele fenômeno o que Kardec fez naquela época foi exatamente pegar todos esses sistemas e mostrar a inconsistência de cada um deles então falar por exemplo que Chico Xavier é um charlatão que ele publicou que ele escreveu aqueles poemas porque ele tinha uma boa memória e tudo mais aí você pega então os quase 500 livros que ele publicou e você mostra se alguém humanamente teria uma capacidade humana de publicar aquilo tudo então esse sistema dele decorar essas aqueles poemas inclusive o próprio estilo dos autores é algo humanamente impossível então esse sistema acaba caindo mas essa perseguição acontecia naquela época do Humberto de Campos ele ainda mostrava aquela saúde então foi naquele passado quando ele estava ali no vigor da sua da sua saúde física que ele foi então contestado porque aí muitos livros foram publicados e tudo mais aí depois quando ele ficou mais velho aí exatamente apresentando essas limitações por causa da doença aí ficou mais difícil ainda você justificar ele como sendo ali um grande prodígio né mas não então esse primeiro sistema caiu outros diziam então que ele tinha aquela capacidade de captar os pensamentos das pessoas que estavam próximas como acontece nas reuniões públicas de comunicação de espíritos que se comunicam com seus entes queridos após a desencarnação então o primeiro sistema naquela entrevista inicial que você preenche o formulário você coloca muitas informações ali e aí na hora da psicografia essas informações já são conhecidas pelos médiums e aí então eles escrevem mais ou menos aquilo ali esse é o primeiro sistema no segundo sistema como as pessoas estão ali na sala e aquela concentração aqueles pensamentos são muito intensos e aí então a pessoa percebe ali o pensamento e escreve já entramos na telepatia o segundo sistema então esses são sistemas de que Kardec se refere no livro dos médiuns nós temos ali movimentação de objetos né inclusive tem um filme muito interessante chamado O Despertar ele é um filme que conta a história de uma de uma repórter que ela é caçadora de fantasmas ou melhor caçadoras de fraudes como aconteceu com o Harry Houdini que se tornou também um caçador de médiums né de fraudes mediúnicas nesse filme mostra então que ela participa de várias reuniões e ela fica então observando os detalhes para perceber todas as manipulações e ela consegue de fato desmascarar muitos médiums que queriam então se destacar principalmente naquela época ali meados do século XIX nós tínhamos ali né que falar de espíritos era moda então os teatros tinham ali toda aquela parte de ilusionismo e tudo mais e aí então incluindo também as manifestações espirituais já falamos sobre isso né o filme O Grande Truque e O Ilusionista são dois filmes que mostram esse período de que forma que os teatros eram então lotados né por curiosos que queriam ver ali os truques da eletricidade os truques de ilusionismo essas manifestações espirituais e tal né então naquela época isso era bastante comum e esse filme O Despertar acontece exatamente naquele período até que a nossa personagem então a repórter se depara com o fenômeno verdadeiro em que ela se encontra indiretamente envolvida né então vários várias histórias a esse respeito O Brás colocou diante de uma passagem no Brasil de um Chico Xavier não era pra ter tantos céticos por aí né o problema era o domínio religioso que se tinha né até porque nós lembramos sempre Brás que a grande crítica que o Chico sofria não eram pelos céticos mas exatamente pelos religiosos que o colocavam ali sob influências demoníacas então eles acreditavam nas manifestações espirituais só que manifestações do mal então ele era muito mais criticado pelas instituições religiosas do que pelos céticos propriamente imagino que o grande valor da passagem do Chico foi despertar os católicos respeitam muito sua memória por isso também né os espíritos diziam como disseram pro Chico e disseram também pro próprio Divaldo pro Raul que não basta você ser médium você tem que ser um trabalhador e aí então o Chico acabou conquistando muitas pessoas pelo trabalho social que ele fazia pelo amor que ele mostrava por aqueles que precisavam de ajuda e aí então a mediunidade pra esses casos acabou ficando em segundo plano mas pra aqueles que se impressionam a mediunidade é o ponto principal continuando vamos lá então ele falava sobre sistemas compreendê-laemos melhor depois de a havermos lido aliás é útil conhecer todos os sistemas a fim de se poder compará-los resta pois explicar agora como se opera essa modificação da substância eterizada do perispírito por que processo o espírito opera e em que e em consequência qual o papel dos médiums de efeitos físicos na produção desses fenômenos aquilo que nele se passa por tais circunstâncias a causa e a natureza de suas faculdades etc é o que faremos no próximo artigo então esse aqui foi o primeiro artigo teoria das manifestações físicas então foi bacana que pra poder chegar nesse final Kardec fez assim uma viagem que nos permitiu também ali abordar diversos temas então isso aqui o nosso primeiro capítulo sobre esse tema e mais pra frente então nós teremos a oportunidade de aprofundar um pouco mais muito bem virando a página o espírito batedor de Bergzabern então mais um artigo interessante para o nosso estudo vamos então a ele saindo então daquele artigo e chegando aqui em outro falamos de um espírito batedor lembrando então que essa expressão espírito batedor era um espírito que provoca batidas ruídos então Kardec classificou esses espíritos como sendo por exemplo aquele espírito que se manifestou lá com as irmãs Fox em 1847 em Hydesville em Nova York então era o espírito batedor porque ele provocava batidas obviamente mas o que interessa para nós é exatamente analisar a categoria o nível evolutivo desse espírito e a sua categoria moral e saber exatamente porque estava provocando esse barulho Kardec mesmo foi entre aspas vítima de espíritos batedores porque quando ele escrevia esse artigo nós lembramos disso vimos isso no livro obras póstumas em que ele estava escrevendo ali um artigo inclusive aqui na própria revista espírita também vimos esse reforço de Kardec que ele estava escrevendo ali uma parte então do livro dos espíritos ou o livro do evangelho eu não me recordo e aí então batidas começaram a acontecer na sua casa e depois na sociedade ele perguntou se aquelas batidas eram algum fenômeno e aí os espíritos responderam que eram eles para chamar a atenção dele que ele estava escrevendo uma coisa errada então até ele foi vítima desses batedores também então o espírito batedor de Bergsaben já tínhamos ouvido falar de certos fenômenos espíritas que em 1852 fizeram muito alarido na Baviera Renana nos arredores de Espira e sabíamos até que um relato autêntico havia sido publicado numa broxura alemã então estamos falando aqui de 1852 e lembrando que Kardec teve contato com a doutrina espírita ou melhor com os fenômenos que o levaram a desenvolver a doutrina espírita em 1855 então três anos antes na Alemanha então ali na Baviera alguns fenômenos espíritas Brás lembrando que eu já convivi com esse fenômeno algumas vezes quando criança não deve ter sido fácil não depois de adulto umas duas ou três vezes apenas então era só pra só pra fazer brincadeira mesmo depois de longas e infrutíferas pesquisas uma dama dentre as nossas assinantes da Alsácia demonstrando nessa circunstância um zelo e uma perseverança de que lhe seremos eternamente agradecidos finalmente finalmente conseguiu obter um exemplar daquela broxura e nulo ofereceu damos a seguir sua tradução em extenso sem dúvida será lida com grande interesse pois dentre tantas outras é uma prova a mais de que os fatos desse gênero são de todos os tempos e países já que ocorreram numa época em que apenas se começava a falar em espíritos Perfácio há vários meses um acontecimento muito estranho tornou-se o assunto preferido de todas as conversas em nossa cidade e seus arredores referimos-nos ao Batedor como é chamado da Casa do Alfaiate como é chamado da Casa do Alfaiate Pierre Sanger até então nos abstivemos de qualquer relato de nossa folha o jornal de Bergsabem sobre as manifestações que se produziram nessa casa desde o dia 1º de janeiro de 1858 como porém chamaram a atenção geral a tal ponto que as autoridades se sentiram no dever de pedir ao Dr. Bautner uma explicação a esse respeito chegando a Dr. Dupin de Espira a dirigir-se ao local para observar os fatos não nos podemos furtar por mais tempo ao dever de dar-lhes publicidade não esperem nossos leitores uma apreciação nossa sobre a questão pois nos sentiríamos muito embaraçados deixamos essa tarefa aos que pela natureza de seus estudos e de sua posição estão mais aptos a se pronunciarem o que aliás farão sem dificuldade caso consigam descobrir a razão daqueles efeitos quanto a nós limitar-nos emos ao simples relato dos fatos principalmente daqueles que testemunhamos ou que ouvimos de pessoas dignas de fé deixando que o leitor forme sua própria opinião quem assina F.A. Blanc relator redator do jornal de Bergs-Aben maio de 1852 um prefácio interessante já desperta aqui a nossa curiosidade sobre os fatos que virão a seguir no dia 1º de janeiro deste ano 1852 na casa em que habitava e num quarto vizinho ao que em que comumente ficava a família Pierre-Sanger de Bergs-Aben ouviu um ruído como se fora um martelamento iniciando-se por golpes surdos que pareciam vir de longe e que se tornavam progressivamente mais fortes e distintos esses golpes davam a impressão de ser desferidos contra a parede perto da qual se achava o leito onde dormia seu filho de 11 anos de idade habitualmente era entre nove horas e meia e dez e meia que o ruído se fazia ouvir a princípio o casal Sanger não lhe deu maior importância porém como tal singularidade se repetisse a cada noite pensaram que poderia vir da casa vizinha onde a guisa de passatempo um enfermo se distraísse em tamborilar contra a parede contudo logo o casal se convenceu de que o doente não era nem poderia ser a causa do ruído o chão do quarto foi revolvido a parede derrubada mas sem qualquer resultado o leito foi removido para o lado oposto do quarto e então coisa admirável o ruído passou a ser ouvido desse lado tão logo o menino dormia estava muito claro que de alguma forma a criança tomava parte na manifestação daquele ruído como as pesquisas da polícia nada descobriram começou-se a pensar que o fenômeno pudesse ser atribuído a uma doença do garoto ou a uma particularidade de sua conformação contudo nada até agora veio confirmar essa hipótese é ainda um enigma para os médicos com o passar do tempo a coisa não fez se não desenvolver-se o ruído se prolongou além de uma hora e as batidas tinham mais força a criança foi trocada de quarto e de leito mas o batedor se manifestou nesse outro quarto sob a cama na cama e na parede as batidas não eram idênticas ora eram fortes ora fracas e isoladas ora enfim sucedendo-se rapidamente e seguindo o ritmo das marchas militares e dos bailados o garoto ocupava desde alguns dias o quarto acima mencionado quando notaram durante o sono que ele emitia palavras curtas e incoerentes logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis disse-ia que a criança conversava com outra pessoa sobre a qual tinha autoridade entre os fatos que diariamente se produziam o autor dessa brochura narrará um do qual foi testemunha achava-se a criança no leito deitada sobre o lado esquerdo tão logo pegou no sono os golpes começaram pondo-se ela a falar assim tu tu bate uma marcha e o batedor batia uma marcha que se assemelhava bastante a uma marcha da bavária a ordem de alto dada pela criança o batedor parou então a criança ordenou bate três seis nove vezes e o batedor executou a ordem a uma nova ordem de bater dezenove golpes vinte pancadas fizeram-se ouvir completamente adormecida a criança disse não está certo são vinte golpes e logo dezenove golpes foram contados em seguida o menino ordenou trinta golpes ouviram-se trinta batidas cem golpes não se pôde contar então se não até quarenta tão rapidamente se sucediam as pancadas ao último golpe disse o garoto muito bem agora cento e dez aqui só se pôde contar as cerca de cinquenta pancadas quando soou o último golpe dorminhoco disse não é isso foram apenas cento e seis e logo mais quatro pancadas fizeram-se ouvir para completar o número cento e dez depois ele pediu mil somente quinze golpes foram dados vamos diga lá houve ainda cinco pancadas e o batedor parou então os assistentes tiveram a ideia de ordenar diretamente ao batedor executando entre as ordens que lhe eram dadas ele se calou a ordem de alto silêncio paz depois por si mesmo e sem comando recomeçou a bater num canto do quarto em voz baixa um dos assistentes disse que queria ordenar apenas pelo pensamento seis batidas o experimentador postou-se diante do leito e não disse sequer uma palavra foram ouvidas seis batidas ainda por pensamento foram comandados quatro golpes e os quatro golpes foram batidos a mesma experiência foi tentada por outras pessoas nem sempre com sucesso logo a criança distendeu os membros afastou o cobertor e se levantou quando lhe perguntaram o que havia acontecido respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado que se mantinha diante de seu leito a apertar-lhe os joelhos acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia a criança dormiu novamente e as mesmas manifestações se reproduziram até que o relógio do quarto bateu onze horas de repente o batedor parou o menino entrou em sono tranquilo o que foi reconhecido pela regularidade da respiração e nada mais foi ouvido naquela noite observamos que o batedor obedecia ao comando de bater marchas militares várias pessoas afirmaram que quando se lhe pedia uma marcha russa austríaca ou francesa ela era batida com muita exatidão no dia 25 de fevereiro estando adormecido disse o menino não queres mais bater agora queres arranhar pois bem quero ver como farás com efeito no dia seguinte 26 em lugar das pancadas ouviu-se um arranhar que parecia vir do leito e que se tem manifestado até hoje os golpes se misturavam a respadela ora alternadamente e ora simultaneamente de tal sorte que as áreas de marcha ou de dança a raspadura marcava a primeira parte e os golpes a segunda conforme o pedido a dia conforme o pedido a hora do dia e a idade das pessoas presentes eram indicadas por raspagens ou por golpes secos em relação a idade das pessoas às vezes havia erros logo corrigidos na segunda ou terceira tentativas quando se dizia que o número de pancadas não era exato a miúde em vez de dar a idade pedida o batedor executava uma marcha a linguagem da criança durante o sono tornava-se cada vez mais perfeita aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou ordens muito breves ao batedor com o tempo se transformou numa conversa ordenada com os pais assim um dia se transformou assim um dia ele se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos e em tom de exortação e de instrução disse-lhe que deveria ir à missa orar todos os dias e mostrar submissão e obediência aos pais a noite retomou o mesmo assunto de conversa em seus ensinamentos nada havia de teológico mas apenas algumas noções que se aprende na escola antes dessas palestras pelo menos durante uma hora ouviam-se pancadas e arranhões não somente durante o sono do garoto mas até mesmo no estado de vigília vimos-lo beber e comer enquanto as batidas e raspadelas se manifestavam e o vimos também acordado a dar ordens ao batedor que foram todas executadas na noite de sábado 6 de março havendo um menino predito a seu pai durante o dia e completamente desperto que o batedor apareceria às 9 horas várias pessoas se reuniram na casa do sangue do sangue às 9 horas em ponto quatro golpes foram batidos na parede com tanta violência que os assistentes se assustaram logo e pela primeira vez as batidas foram dadas na madeira da cama e exteriormente o leito abalou-se todo esses golpes manifestaram-se de todos os lados da cama ora num lugar ora no outro as pancadas e as arranhaduras alternavam-se no leito a uma ordem do menino e das pessoas presentes ora os golpes se faziam ouvir no interior do leito ora no exterior de repente a cama levantou-se em sentidos diferentes enquanto os golpes eram batidos com força mais de 5 pessoas tentaram sem sucesso fazê-la voltar ao chão tendo sido abandonada ela se balançou ainda por alguns instantes retomando depois a sua posição natural esse fato já havia ocorrido uma vez antes dessa manifestação pública toda noite também a criança fazia uma espécie de discurso falaremos disso muito sucintamente antes de tudo é preciso notar que o garoto assim que baixava a cabeça logo dormia e as pancadas e os arranhões começavam com os golpes ele gemia agitava as pernas e parecia sentir-se mal o mesmo não ocorria com as raspadelas chegado o momento de falar deitava sobre o dorso e sua face tornava-se pálida assim como suas mãos e braços com a mão direita fazia sinal dizendo vamos vem pra perto do meu leito e junta as mãos vou te falar do salvador do mundo então cessavam os golpes e os arranhões e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso do adormecido aqui nesse caso ele está falando sobre a psicofonia então garoto também aqui era o médium de psicofonia a criança falava lentamente de modo muito inteligível em puro alemão o que surpreendia bastante tanto mais quando se sabia que era menos adiantada do que seus colegas de escola sobretudo em virtude de uma moléstia nos olhos dos olhos que a impedia de estudar suas palavras versavam sobre a vida e as ações de Jesus desde os 12 anos que sua presença no templo com os escribas de seus benefícios à humanidade e de seus milagres em seguida estendia-se sobre o relato de seus sofrimentos censurando severamente os judeus por o haverem crucificado apesar de seus numerosos atos de bondade e de suas bênçãos terminando o garoto dizia a Deus uma prece fervorosa rogando que lhe concedesse a graça de suportar com resignação os sofrimentos que lhe enviara pois que o havia escolhido para entrar em comunicação com o espírito pedia a Deus não o deixasse morrer ainda pois era apenas uma criança e não queria baixar a tumba escura terminados seus discursos recitava em voz solene o paternoster após o que dizia agora podes vir imediatamente as batidas e as arranhaduras recomeçavam ainda falou duas vezes ao espírito e a cada uma delas o espírito batedor parava dizia ainda algumas palavras e terminava assim agora podes ir embora em nome de Deus e despertava durante essas conversas os olhos do menino ficavam bem fechados os lábios porém se mexiam as pessoas que estavam mais próximas do leito podiam observar lhes os movimentos a voz era pura e harmoniosa ao despertar perguntavam-lhe o que havia visto e o que se tinha passado respondia o homem que vem me ver onde está ele? perto do meu leito com as outras pessoas vistes as outras pessoas? vi todas que estavam perto do meu leito compreende-se facilmente que tais manifestações encontraram muitos incrédulos e que se supôs mesmo que essa história toda não passasse de mistificação mas o pai era incapaz de charlatanice sobretudo de um charlatanismo que teria exigido toda a habilidade de um prestigitador profissional que gozava da reputação de um homem honrado e honesto para responder a essas suspeitas e fazê-la cessar o garoto foi levado para uma casa estranha mal lá chegou e as batidas e arranhaduras fizeram-se ouvir além disso depois alguns dias antes tinha ido com a mãe a um pequeno vilarejo chamado Capel a cerca de meia légua de distância a casa da viúva Ken ele se disse fatigado deitaram-nos sobre um canapé e logo o mesmo fenômeno se produziu várias testemunhas podem confirmar o fato embora a criança demonstrasse estar bem de saúde apesar disso ser afetada por uma doença que se não fosse provada pelas manifestações acima relatadas pelo menos o seria pelos movimentos involuntários dos músculos e dos sobressaltos sobressaltos nervosos para terminar destacamos que há algumas semanas a criança foi conduzida a casa do Dr. Beltner onde deveria permanecer a fim de que o sábio pudesse estudar de mais perto os fenômenos em questão desde então cessou todo o barulho na casa do Sanger passando todavia a produzir-se na casa do Dr. Beltner ou Bitner tais são em toda sua autenticidade os fatos que se passaram nós os entregamos ao público sem emitir juízo de valor oxalá possam os mais entendidos dar-lhes uma explicação satisfatória assinado Blank que era então o redator desse jornal o próximo artigo que nós vamos estudar na próxima semana vem exatamente considerações sobre o espírito batedor de Bergsaben então aqui agora Kardec que nesse caso aqui seria seis anos depois trouxe aqui para nós algumas considerações sobre esses fenômenos um artigo até que curto nem muito curto que dá até para fazer agora vamos só ler o que Kardec fala aqui que é rapidinho duas páginas apenas considerações sobre o espírito batedor de Bergsaben é fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar não existe senão uma e apenas a doutrina espírita é capaz de fornecê-la esses fenômenos nada tem de extraordinário para quem esteja familiarizado com os que nos habituaram os espíritos sabe-se que papel certas pessoas atribuem à imaginação sem dúvida se a criança somente houvesse tido visões os partidários da alucinação ter seiam sentido cobertos de razão mas aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca e que tiveram um grande número de testemunhas seria preciso se imaginasse que todos estivessem alucinados a ponto de pensarem ouvir o que de fato não escutavam e verem a mobília mudando de lugar ora nisso haveria um fenômeno mais extraordinário ainda aos incrédulos só resta um recurso negar é mais fácil e dispensa o raciocínio examinando as coisas do ponto de vista espírita torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da criança visto que lhe obedecia era mesmo subordinada aos assistentes pois que também lhe davam ordens se não soubéssemos pela doutrina que os espíritos dito batedores estão abaixo da escala aquilo que se passou seria uma prova disso realmente não se conceberia que um espírito elevado assim como nossos sábios e filósofos viesse divertir-se em bater marchas e valsas numa palavra a representar o papel de um politiqueiro de um pelotiqueiro nem submeter-se aos caprichos dos seres humanos mostra-se sob todos os traços sob os traços de um homem mal encarado circunstância que não pode se não corroborar essa opinião em geral a moral se reflete no envoltório para nós está pois demonstrado que o batedor de Bergsabem é um espírito inferior da classe dos espíritos levianos que se manifestou como tantos outros o fizeram e ainda fazem todos os dias agora com que propósito veio a notícia não diz que haja sido chamado hoje que se tem mais experiência sobre essas coisas não se deixaria vir um visitante tão estranho sem se informar o que ele quer portanto só podemos fazer uma conjectura é verdade que nada fez que revelasse maldade ou má intenção não experimentou o menino nenhum distúrdio nem físico nem moral só os homens teriam podido perturbar sua moral ferindo-lhe a imaginação com os contos ridículos e é muito bom que não o tenham feito por muito inferior que fosse esse espírito não era mal nem malevolente simplesmente era um desses espíritos tão numerosos que sem cessar e sem o sabermos nos rodeiam nessa circunstância pode ter agido por meio por mero capricho como também o poderia fazer por instigação de espíritos elevados com vistas a despertar a atenção dos homens e de os convencer da realidade de um poder superior que se encontra fora do mundo corporal quanto ao menino é certo que era um desses médiums de efeitos físicos dotado malgrado o seu dessa faculdade e que estão para os outros médiums assim como sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos essa faculdade dirigida por um homem experimentado nessa nova ciência poderia ter produzido coisas mais extraordinárias ainda suscetíveis de lançar nova luz sobre esses fenômenos que não são maravilhosos se não para os que não os compreendem então fechamos aqui essa história do do batedor de Bergsabend e também vimos aqui a teoria das manifestações físicas não foi à toa que Kardec colocou um na sequência do outro para que tivéssemos um entendimento mais claro desse fenômeno mas ainda tem muita coisa por vir então meus amigos encerrando por aqui o nosso estudo de hoje vimos então esses dois artigos e logo nós teremos mais artigos então para estudar na nossa próxima semana